Marina Lúcia de Góes Custei a perceber que só podia estar aqui Já andei pela casa inteira Quando vi que o retrato não estava no salão principal Aí naturalmente comecei a procurá-lo Está bem aqui Mas não se tem dele a perspectiva ideal Um retrato como esse precisa ser visto de uma distância maior A própria Alice era assim quando viva Quando estava no topo da escada era mais fascinante que no último degrau Frioso, é a primeira vez que ouço essa observação Os mitos são assim Pude observar, por exemplo, que a ausência de Alice nesta casa A faz mais presente do que quando aqui estava Imagina como se sente Eu sei que era sua melhor amiga, sua confidente Percebo seu interesse Você imagina que eu possa dar uma pista sobre Alice Uma pista segura Afinal, seu era sua confidente e devia conhecê-la bem Uma pista segura que a leve a conhecer Alice Não pensa assim? Bem, para dizer a verdade Eu... Eu tenho pensado muito sobre isso e... A minha situação aqui... Eu compreendo Desde que se casou com o Roberto eu tenho recebido informações sobre você Amigos que me escreveram e que me contaram Imagino que seja sofrido Eu já ouvi dizer que há pessoas com força mediúnica É que não sabem E é verdade Em algumas pessoas, inclusive, os sintomas só aparecem muito tarde Veja Madame Clécy, aquela francesa que espantou o mundo em 17 A sua mediunidade só foi revelada aos 70 anos de idade Até então, veja só, era tida como diferente, nervosa, estranha Ah, eu acho esse assunto de espiritismo muito atraente em sociedade Bem melhor do que político Achei Roberto sem a calma que sempre é para entomper Modificado É, um pouco modificado Você o conhece tão bem quanto conhecia Alice? Roberto? Alice costumava dizer que certamente eu seria a nova Soristain Caso ela morresse Não tinha ciúmes, claro Mas achava que, à exceção dela, só eu poderia me tornar a nova Soristain E, no entanto, vejo você como são as coisas Ela morreu e eu não sou a nova Soristain Mas você Seria interessante se pudéssemos nomear os nossos sucessores Um marido, ao morrer, diz a esposa com quem ela deve se casar novamente Assim também, uma esposa, ao morrer, chamaria o marido e diria Nomeio fulana como minha sucessora Não acha que seria engraçado? Não sei, acho que sim Sonhou alguma vez em ser a Soristain? Não Não, não sonhei Bem, eu li os jornais, as revistas, as notas sociais E via os nomes de Roberto, de Alice, de vocês todos, enfim Então eu... eu ficava imaginando como viveriam O que diriam nas festas Mas eu não conseguia imaginar qualquer coisa que se aproximasse De que mais tarde, na prática, vinha a conhecer Todos fúteis e banais Sempre tive consciência disso, minha cara Nós tínhamos Ela também? Saiba de uma coisa, Marina Alice tinha consciência de tudo o que estava à sua volta Nada lhe escapava Ela exercia um controle sobre todas as coisas e pessoas Por isso, jamais será esquecida Mesmo morta, algumas pessoas devem temê-la Ah, aqui está Percorri todo jardim à procura das duas Saiba, minha querida Que Lúcia é uma das poucas mulheres que me agrada Por ser rica e bonita, não é forçosamente aborrecida Pelo contrário Ela me contou que por vontade de Alice teria se tornado a nova senhora Stein Alice era fascinada por este jogo de emoções E quando se juntavam, então? Lúcia e Alice juntas? Pobre de que se desafiasse Mas venham Venham Vamos brindar esta nova apisade Tenho certeza de nascer entre as duas Tchau Tchau Tchau